Bom dia, amanhã meu filho vai pra uma excursão da escola, só que eu tô com medo porque ele diz que pretende tirar os peixes da água e jogar os amiguinhos dele lá dentro pra ver se os amiguinhos dele morrem afogados. O que que eu faço? Eu acho que eu deixei ele ir, né? Você acha que eu devo comprar alguma coisa, né? Tipo, sei lá. Ah, vou deixar ele ir.